Na luta contra o Ocidente corrupto, aliamos-se religiões não cristãs, política radical, liberdade sexual e drogas alucinógenas. Praticamente o programa inteiro de 1968, prontinho já no meio da década anterior, com uma pequena diferença que veremos adiante, e cultivado não num círculo restrito de acadêmicos excêntricos, mas entre massas de classe média. Um aspecto importante dessa guerra cultural de extermínio, ao qual voltarei mais adiante, é que na condenação do Ocidente em nome do Oriente, não aparece qualquer esboço de comparação entre o estado atual do primeiro e do segundo, quer dizer, o Ocidente como está agora e o Oriente como está agora. O Ocidente é sempre julgado não no cotejo com o concorrente real, mas por critérios de perfeição absoluta, aos quais seu antagonista é piadosamente dispensado de se submeter. Eu sei mais nas perfeições que se exigem da América, ou se você for impor isso à China, ao Sudão, à Coreia do Norte ou à Cuba. Essa comparação não se faz, se faz comparação do Ocidente com padrões absolutos de bondade, honestidade, etc., etc., ao qual nenhuma civilização atende e que, na verdade, o Ocidente atende muito melhor do que os outros. A simples sugestão de que ambos os termos da comparação deveriam atender aos mesmos padrões de julgamento é recebido com acusações de racismo. O julgamento justo é simplesmente proibido. Ainda há muito o que dizer sobre os antecedentes que prepararam as rebeliões estudantis de 1968, mas o que foi dito até agora já basta para mostrar a total absurdidade do que afirma o autor, não de um, mas de dois livros sobre os acontecimentos daquele ano, o Zeni Ventura. Aspas. Foi um ano mítico. O maior mistério é que houve uma insurreição de jovens planetária, numa época em que não existia internet, a TV não tinha esse alcance de hoje. Jovens dos países comunistas, democráticos, autoritários, França, Estados Unidos, México, Japão, em um determinado momento, sem as conexões que existem hoje, ficaram com o mesmo coro de cabelo, ouvindo as mesmas músicas, pensando da mesma maneira, agindo do mesmo jeito. Fecha aspas. De um lado, não há mistério nenhum em que ideias e atitudes apregoadas universalmente por celebridades entre plateias populares cada vez maiores acabam se condensando num movimento político de grande envergador. Não faz sentido minimizar a influência que os meios de comunicação de massa exerciam, numa época que já fazia seis anos, que a expressão aldeia global, cunhada pelo filósofo canadense Marshall McLuhan, no seu livro The Gutenberg Galaxy, já circulava por toda parte. Quer dizer, se não existia essa intercomunicação global, de onde o homem tirou a ideia de aldeia global, que era baseada também na descrição dos meios de comunicação existentes naquela época? Também não é estranho que um movimento dessa ordem, quando não orientado por uma doutrina ideológica organizada, mas por uma amálgama de ideias inconexas, coeridas tão somente pelo sentimento de ódio ao inimigo como um vagamente definido, manifesta sua frouxa unidade, antes por cacoetes estéticos, roupas, músicas, cores de cabelo, do que por um discurso unificado. A ideologia de 108 não tem discurso unificado, mas tinha modas que eram essas sim universais. De outro lado, qualquer garoto de 12 anos pode entender sem esforço que se as conexões atuais existissem, é que essa uniformidade mundial repentina não poderia ter acontecido. A época foi exatamente ao contrário, a apoteose do poder incontrastado da mídia, dos intelectuais públicos, do show business, ao qual não havia meio de opor a menor resistência. Hoje, ao contrário, a graça é a internet, o imenso não se levanta por toda parte contra esse poder. Só um mistificador barato, onde chega mistério, onde tudo está claro como o dia. Naquela época você só tinha o... Era o One Way, só a elite falava, e espalhava suas ideias, seus hábitos, seus símbolos, pelo mundo inteiro. Você não tinha como dar o feedback para eles. Hoje tem. Então, se existisse internet, é que isso não teria acontecido.